Succession é um sucesso inegável. A série é uma das séries mais assistidas do mundo atualmente e é a galinha dos ovos de ouro da HBO. Mas por que uma série sobre brancos, ricos, privilegiados e héteros é tão popular? O que explica esse sucesso? Hoje, nós vamos discutir o nascimento, a ascensão e o final da série mais importante da década. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal que me ajuda bastante. Aqui a gente bate um papo sobre séries, filmes, cultura pop e coisas que ninguém liga, mas a gente ama mesmo assim. Então, bora lá! Succession nasceu no ano de 2018 e se destacou por mostrar os bastidores de uma grande corporação. As mentiras, as puxadas de tapete, a inveja e a busca incansável pelo poder. Ao longo de quatro temporadas, nós acompanhamos a família Roy, donas da Waystar Royco, que é uma das maiores empresas de entretenimento nos Estados Unidos. Comandada pelo Logan Roy, que se fosse adaptado para uma realidade brasileira, ele seria o Silvio Santos e seus quatro filhos. Kendall, um filho mimado que busca incansavelmente superar seu pai, ou ser ele. Nós temos a Shiv, que pra mim é a representação do feminismo dentro da série, já que ela é uma mulher e a primeiro momento ela foi a única da família que quis buscar sua luz fora das empresas da família. Nós temos o Roman, que é o filho meio que o bobo da corte, que é meio maluco que todo mundo acha, mas a gente for parar a pensar, ele é a única pessoa sã ali dentro. E nós temos o Connor, que é o filho que não liga para as empresas da família, mas ela ama a vida luxuosa que aquilo pode proporcionar pra ele. O entorno desse vídeo é explicar o que tornou Succession um sucesso, e o porquê daqui a alguns anos nós ainda vamos estar falando sobre essa série. Por isso eu dividi em três capítulos, sobre a minha visão, é claro, explicando por que nós amamos essa série. E vamos ao capítulo 1. Apesar de ser uma série muito boa, Succession é como qualquer outra novela, ela é pautada entre conflitos. Conflitos familiares, conflitos de relacionamento, conflitos interpessoais. Mas é inegável que o conflito familiar está acima de qualquer outro conflito aqui, e é praticamente o corpo dessa série. Mas engana-se quem pensa que esses conflitos são exclusivos desse cenário bilionário que a série se passa. Mas como se enxergar numa família super bilionária e super privilegiadas se para nós, alguns de nós, é claro, a realidade não é essa. O personagem do Logan Roy, que é o pai da família, construiu o Império. E diferente dos seus filhos, ele construiu o Império a partir de uma origem mais humilde. Mas ao mesmo tempo, ele negligenciou seus filhos uma vida inteira. Mas é claro que para ser um magnata bilionário, ele não poderia ser o pai mais presente do mundo. E ao longo dessas quatro temporadas, nós acompanhamos como isso afeta e como isso afetou os filhos dele durante a vida. É perceptível que a maneira como eles agem é muito reflexo daqui de vários dead issues. Segundo Freud, abre aspas, nas relações infantis mal elaboradas, se repetem por meio da transferência, através de atuações. Elas são reproduzidas nas relações da vida adulta. Acho que isso explica bem o modo como os filhos do Logan agem com ele. Ou eles odeiam ele, ou eles querem ser ele. O conflito familiar não é o único que nós vemos durante a série. Na primeira temporada, nós temos o Kendall. Ele é o filho que mais quer ser o sucessor à frente dos negócios da família. A identificação pelo Kendall pode vir através do seu vício em drogas. Você pode não ser a pessoa adicta, mas você com certeza conviveu ou convive com uma pessoa ou conhece uma pessoa que tem esse problema. Ou também nós podemos ter a identificação pela Steve, que é uma mulher poderosa que a primeiro momento busca sua luz fora dos negócios da família, tendo seu próprio trabalho. Mas ao mesmo tempo ela é uma esposa que traz seu marido e não o respeita por ele ser um banana. Ou a identificação pode vir através do Roman, que é o filho menos querido e nunca é levado a sério por ser brincarão demais. Ou pode ser pelo Connor também, que é a pessoa que não liga para essa empresa da família e só quer buscar sua própria felicidade. Se a gente tirar todo o contexto milionário em que a série se passa, esses conflitos poderiam ser comigo, poderiam ser com você, poderia ser com seu vizinho. Nos apegamos a esses personagens porque nos identificamos com eles. Por outro lado, o cenário milionário em que tudo se passa também pode ser um grande atrativo. Apesar dessa não ser a realidade de muitos de nós, quem não quer saber como a vida dos milionários é? Como é a vida do Silvio Santos, por exemplo? Como é que são os conflitos familiares deles? Essa curiosidade sobre esse mundo que poucos têm acesso nos instiga e é muito parecido porque nós somos obcecados por celebridades. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O fato é, ao mesmo tempo que as tramas de Succession podem acontecer com você, elas estão a um abismo de distância. Entende? Esse comentário sobre os personagens faz a gente entrar no que vem a ser o capítulo 2. Por que nós amamos anti-heróis? Os personagens de Succession são intragáveis. Se você quer defender algum deles, você está assistindo provavelmente da forma errada. É brincadeira. Até porque eu entendo alguém que queira defender eles. Succession é tão bem escrita que acabamos nos apegando a esses personagens. Começando pelo Logan Roy. Ele é uma pessoa que mente descaradamente por seus filhos, coloca eles uns contra os outros, chantageia e por aí vai. Se formos falar tudo de ruim que ele fez, ficaremos aqui provavelmente até amanhã. Ou temos o Kendall também, que é uma pessoa que cada vez que tem a oportunidade enfiar as facas nas costas de alguém. Metaforicamente falando, é claro, em benefício próprio, ele não penta duas vezes. Ou a Chief, que é uma esposa que trai o marido e desmerece ele a todo momento. Sim, eles são pessoas horríveis, mas a verdade é que nós amamos anti-heróis e não é de hoje. Séries como Breaking Bad, as clássicas Seinfeld ou The Sopranos ou até uma mais atual como The Boys são exemplos de como constantemente na indústria cinematográfica ou na série de TV torcemos por personagens moralmente questionáveis. O ser humano, apesar de ser um ser que julga muitas pessoas, nós mesmos às vezes temos atitudes que não são nada legais. Talvez seja por isso que amamos esses personagens. Outra vez, os roteiristas e diretores perceberam que os vilões carismáticos roubam a cena nas produções. Então por que não investir em personagens protagonistas carismáticos mas que são moralmente questionáveis? Geralmente os anti-heróis têm um arco de redenção onde eles percebem que tudo o que eles fizeram foi errado e blá blá blá. Esse é um recurso utilizado para poder vulnerabilizar os personagens. Mas olhando para a Succession, principalmente depois dessa quarta temporada, eu não vejo isso acontecendo e a gente pode fazer um paralelo com nós mesmos porque o ser humano, ele é muito difícil de mudar a não ser que ele queira muito o que é muito difícil e isso nos leva ao nosso terceiro capítulo. Com apenas quatro temporadas, Succession vai terminar no seu auge e algumas pessoas podem se perguntar mas por que? Será que não teríamos mais histórias para contar desses personagens? Com apenas, independente de ter mais histórias ou não, eu acho que terminar no seu auge é uma das coisas mais inteligentes a se fazer. Succession foi uma série que, pelo menos para mim, manteve uma coesão dentre suas quatro temporadas, ou seja, a qualidade não decaiu entre elas. E aí você se pergunta, mas esticar a série poderia fazer que a qualidade caísse? A resposta, pelo menos para mim, é claro que sim. Até porque na TV, nos serviços de streaming, nós tivemos diversos exemplos de que o dinheiro falou mais alto e eles esticaram séries que já eram para ter acabado e a qualidade acabou caindo. Então as pessoas pararam de se importar com a série. Ou nós também temos exemplos de que esticaram a série, as pessoas continuaram se importando, mas só para poder se decepcionar, como foi o caso de The Walking Dead ou Game of Thrones. Então, para mim, hoje, não teria opção melhor do que terminar no seu auge. É uma série que vai ser lembrada para sempre, porque ela foi boa em todas as temporadas. Que final, hein? Eu estou impactado até agora. Finalmente, depois de 10 episódios, a gente teve a resposta não só para a pergunta da quarta temporada, que é vai vender essa porcaria ou não, que é a ITN, mas também para a pergunta que move a série, que é quem é que vai ser o sucessor. E não posso dizer que eu estou, assim, impressionado com o que eu vi. Depois de assistir esse episódio, a gente pode perceber o que ficou mais que implícito durante a série inteira, que é esses personagens só se importam com eles mesmos e com seus próprios interesses. Isso fica bastante evidente lá no começo do episódio, quando a Caroline liga para o Kendall e para a Chifra poder ir lá na casa dela, porque o Roman está lá todo machucado, por conta que ele foi episoteado lá na manifestação, no final do dono episódio. E aí, quando a Chifra chega lá, ela não é a melhor pessoa do mundo, mas, ao mesmo tempo, ela está muito preocupada com o irmão. Quando o Kendall chega lá, ele pergunta, Oi, você está bem? E aí, vai votar sim ou não? Tipo, ele está preocupado com a votação, se vai vender a Etienne ou não, entendeu? Eu acho isso muito absurdo, gente. Apesar do roteiro mostrar várias vezes que o Kendall pode ser um cara legal, porque fica exposto a algumas vulnerabilidades dele, essa cena ficou muito marcada na minha cabeça, porque ele é uma pessoa totalmente egoísta. Ele não se importa com nada, ele não se importa com ele mesmo e ele é obcecado pela empresa. Olha só, quando o Greg ligou para ele para poder avisar que a Chifra não seria a escolhida, e sim, possivelmente, o Stewie para assumir a empresa caso a Gojo tivesse comprado, o Kendall ficou tentando manipular tanto o Roman quanto a Chifra a todo momento lá para poder ele ser escolhido para ser o CEO. Para mim, a sua organização do Kendall em ser o CEO, de ser o sucessor dos negócios do pai, chega a ser doentia. Até porque o final dele na série mostrou muito isso, mas é uma coisa que a gente vai comentar mais para frente. Mas falando no Greg, para mim, ele e o Roman são os melhores personagens dessa temporada. O Greg é uma pessoa que eu só fui entender o emprego dele na ETN nessa temporada. Ele é um pódio expiatório para poder demitir as pessoas. Tem até uma conversa muito legal dele sobre isso, quando o personagem do Alexei Scargaard, acho que eu esqueci o nome dele, o Lucas pergunta para ele o que ele faz na empresa, e aí ele fala bem assim, ah, eu sou a pessoa que demite as pessoas, e eu sou muito bom nisso, porque parece que eu me importo, mas na verdade eu não me importo. Sério, o Greg, para mim, é um personagem incrível. Ele também é outra pessoa que é super egoísta, ele traiu várias pessoas durante essa série, mas ele é uma pessoa que está se preocupando com o próprio umbigo, e tipo, todo mundo ali faz isso, e algumas pessoas têm de onde tirar, assim, têm dinheiro para poder se desmanter. Ele não é essa pessoa, então ele está mais que certo em se preocupar com ele mesmo. Naquela cena da cozinha, lá na casa da Caroline, quando está o Kendall, a Chief e o Roman, eu achei uma cena muito fofa, porque eles estão, tipo assim, mostra muito a conexão entre eles. Apesar daquilo tudo, para mim também ser só uma encenação, por conta de que o Kendall estava querendo manipular todo mundo para ele, ser o escolhido para ser o CEO. Mas eu entendo, eu acho que cada um está focado muito no seu próprio universo, no seu próprio mundo, mas ao mesmo tempo eu acho que eles têm essa conexão, essa conexão de irmãos, sabe? Inclusive essa construção da relação de irmãos foi mostrada durante toda a série. Tem uma cena de High School Musical 2 que o Shad e o Troy brigam e eles fazem as pazes lá no final. Aí o Shad chega para ele e diz bem assim, cara, irmãos brigam, tá tudo bem, é só seguir em frente. Eu acho que isso define muito a relação deles, do Roman, da Chief e do Kendall. Outra cena para mim que mostra muito a conexão deles é quando eles estão reunidos lá na casa do Conan e aí aparece um vídeo do pai deles num jantar e o pai deles começa a cantar lá no vídeo. E aí você vê eles todos sentados assistindo juntos e chorando juntos. Inclusive eu acho que o Logan é muito o elo entre eles. Essa conexão se mostra muito a partir dele. Mas eu acho que eles se amam de qualquer forma. E aí a gente chega no dia da votação. Mas antes da votação tem uma conversa entre a Chief e o Tom e o Tom acaba revelando que o Lucas vai escolher ele para ser o CEO, ou caso a Gojo seja aprovada para poder comprar a Etienne. E é engraçado porque a Chief fica putaça, mas ela tem os seus próprios interesses e a gente vai ver mais pra frente também. E aí a gente chega no dia da votação, que é a grande pergunta dessa temporada. Vai vender a merda dessa empresa ou não? E aí todo mundo vota, fica seis votos a seis e quando chega na hora da Chief votar ela tem um breakdown e acaba saindo da sala. E é claro que o Kendall fica putaço e vai atrás dela, começa a gritar com ela, falando que ele merece ser o CEO, ou que ele é a melhor opção. Mas aí eu acho muito legal uma cena que o Roman fala pra ele bem assim, cara, esquece, não é tão importante. Às vezes eu acho que essa obsessão do Kendall pela empresa não pode ficar pior e só piora, né? Se a gente parar pra pensar, o futuro do Kendall é se destruir. Tanto se ele ficasse como o CEO da empresa, eu acho que ele não suportaria. Tipo assim, nossa, ele existia em um vazio tão grande porque a vida dele era... o propósito dele era ser isso. E aí, ele chegou lá e depois, o que que tem mais? Como também se ele não ganhasse, e tipo, o propósito dele era isso. Então, o que que ele vai fazer depois disso, já que ele não ganhou? E nessa cena que eles estão se confrontando lá, que tá a Chief, o Roman e o Kendall, que o Kendall e o Roman saem na porrada, foi uma das coisas mais iladas que eu já vi na série inteira. Meu Deus do céu. Depois de todo esse surto do Kendall, a gente teve a resposta. A Chief votou que sim, a Etienne deveria ser vendida para Gojo. E como consequência, o Tom foi o escolhido para ser o novo CEO, como já era previsto. Cara, isso pra mim é uma das coisas mais incríveis desse final dessa série. Meu Deus, o Tom era tratado como um Zé Ninguém, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele foi uma pessoa super leal. Eu acho que é quase uma reparação histórica ele ser escolhido para ser o CEO. E como nada é por acaso, sim, eu acho que a Chief voltou pensando nela mesma que a Etienne deveria ser vendida. Porque eu acho que ela ganha muito mais com o Tom sendo CEO do que se o Kendall fosse CEO. A gente for parar a pensar durante toda essa temporada quando o Kendall e o Roman assumiram após a morte do Logan, o Kendall meio que negligenciou ela de tudo, de informação, de várias coisas, de reuniões. Então, eu acho que nada mais justo é ela pensar nela mesma. A última conversa entre o Tom e o Greg é uma das coisas mais legais que eu vi nesse episódio final. Porque o Greg chega pra ele e pergunta bem assim, é quem vai ser demitido? Quem é que vai estar na blacklist? E aí ele fala o nome de várias pessoas lá e aí ele fala o nome do Greg. Mas ao mesmo tempo, eles têm uma amizade que foi construída durante toda a série. Apesar do Greg ter traído ele meio nesse episódio, eu acho que isso não valia a pena jogar ele pra fora por conta só disso. O Greg, ele pensa muito nele mesmo, eu acho. Mas com o Tom, ele foi uma pessoa muito leal durante a série. Inclusive, lá naquela temporada onde ele teve que queimar os arquivos, ele se botou no fogo pra poder salvar o Tom. Outra coisa que eu gostei muito no final da série foi que o Tom e a Chief ficaram juntos. Eu acho que é super válido porque lá no começo do episódio, a Chief liga pra ele e pergunta bem assim se ele quer ter um relacionamento com ela e ele mete um eu não sei. Ele falar isso pra mim é meio que uma imposição de respeito que ele não é mais aquele cachorrinho dela, entendeu? Que ele era nas primeiras temporadas. Mas ao mesmo tempo, eu amei muito eles terem ficado juntos porque eu acho que eles funcionam muito como casal. E nós terminamos a série ali com o Kendall meio desolado olhando pra um horizonte e inclusive eu achei que ele ia de raça pra cima ali. Eu acho que aquela cena mesmo sem dizer nada queria dizer muito. Como eu já havia dito antes, o único propósito da vida do Kendall era ser o sucessor, era ser o CEO da Etienne. Como ele não conseguiu isso, meio que ele perdeu o sentido da vida. Inclusive, eu queria muito saber o que aconteceu com ele depois. porque o que aconteceu dele, como ele conseguiu se reinventar, o que ele fez da vida. Porque o propósito dele era esse, então, já que ele não conseguiu, o que ele ia fazer da vida? O final de Succession, pra mim, foi apoteótico. Eu acho que eu fiquei extremamente satisfeito com o que eu vi ali. Como eu já disse antes, pra mim, essa é a série mais importante da década e com certeza nós vamos estar falando dela daqui vários anos. E com isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri